Capítulo 8, verso 28 a 30 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a esses também chamou e aos que chamou, a esses também justificou e aos que justificou, a esses também glorificou Vamos orar Deus amado, nós pedimos que o Senhor nos dê a instrução da tua palavra de forma justa, de forma coerente de forma persuasiva no nosso coração para que nós sejamos não somente instruídos pela verdade mas para que a verdade faça sentido nas nossas vidas nos nossos caminhos, nos nossos sentimentos e nas nossas reações diante de todas as circunstâncias e situações do mundo Rogamos que o Senhor levante a tua mão sobre nós para nos abençoar nesta manhã com a tua palavra em nome de Jesus Amém Nesses últimos domingos nós temos falado sobre os cinco pontos do calvinismo como parte das comemorações dos 500 anos da reforma Hoje nós chegamos na última do último dos cinco pontos do calvinismo que trata sobre a perseverança dos santos Uma outra forma de nomear essa doutrina é chamá-la de a preservação dos santos ou perseverança dos santos ou preservação dos santos É sempre bom recordar que os cinco pontos do calvinismo eles têm duas coisas importantes que nós precisamos saber sobre eles Primeiro, que os cinco pontos do calvinismo não resumem toda a doutrina calvinista trata simplesmente da nossa interpretação daquilo que diz respeito à doutrina da salvação A teologia, a doutrina é dividida em várias áreas Nós nos seminários damos pelo menos oito delas E a salvação ou a soterologia é apenas... Os cinco pontos do calvinismo eles surgiram não de forma positiva e afirmativa como o ensinamento do calvinismo surgiu como uma resposta a um documento de um grupo chamado remonstrantes ou a remonstrância que apresentou à igreja reformada holandesa no início do século XVII um documento de cinco pontos negando algumas doutrinas que o calvinismo ensinava Então, a igreja holandesa convocou um concílio um sínodo e este sínodo respondeu àquelas cinco afirmações dos remonstrantes e resolveu dar uma resposta para cada uma das colocações que eles fizeram e então surgiu os cinco pontos do calvinismo É conhecido como tulip por causa do acróstico que é feito E é interessante, não sei se é uma coincidência a tulipa é a principal flor da Holanda onde surgiu os cinco pontos do calvinismo Alguns fazem uma brincadeira que às vezes é engraçada às vezes é trágica que a diferença entre o arminianismo e o calvinismo é exatamente a diferença entre uma margarida e uma tulipa E a margarida é aquela flor que você faz aquela brincadeira Ele me quer, ele não me quer Então Deus me salva, Deus não me salva Deus me salva, Deus não me salva E fica nessa dúvida É uma brincadeira que a gente faz Às vezes ela não cai bem na hora que é feita Mas ela expressa uma verdade que é a de que muitas vezes nós ficamos nessa brincadeira com Deus de que não temos certeza se somos ou não somos salvos se Deus perdoou ou não perdoou os nossos pecados Então os remonstrantes ou os arminianos porque seguiam Jacó, Armínio eles diziam cinco coisas que há a capacidade humana e o livre arbítrio todos os homens embora sejam pecadores ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece e o calvinismo respondeu não, nós somos totalmente depravados ou seja, o pecado atingiu todas as nossas faculdades intelectuais, sentimentais nós fomos atingidos no nosso coração na nossa vontade na nossa mente nas nossas emoções tudo o que nós fazemos é manchado é marcado e é desvirtuado pelo pecado eles disseram a eleição de Deus ela é condicional Deus elege quem ele sabe que vai aceitar o evangelho quando ouvir a pregação nós respondemos que não que a eleição de Deus ela é incondicional e ela é anterior a qualquer ato ou vontade ou desejo do ser humano Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo não havia ninguém para decidir qualquer coisa e Deus já havia nos abençoado e a pergunta é como é que usa isso aqui? eu aponto para onde? para cá? obrigado terceiro, eles dizem a expiação é limitada por todos os homens e não somente pelos seus nós respondemos que a expiação ou o sacrifício de Cristo ele é limitado Cristo morreu por aqueles os quais Deus elegeu antes da fundação do mundo se Cristo morreu por todos e o sacrifício de Cristo ele é único suficiente e é poderoso então se ele morreu por todos todos são salvos e isso é uma contradição porque a escritura diz em vários momentos que nem todos serão salvos nem todos são eleitos e nem todos ouvirão o evangelho positivamente eles dizem que a graça de Deus é resistível os homens podem resistir a graça salvadora de Deus para não serem salvos nós dizemos que a graça de Deus é irresistível quando Deus elege e decide salvar uma pessoa aquela pessoa será da forma sábia e soberana de Deus convencida e mudada na sua postura de inimiga para amiga do evangelho e por último então eles dizem que é possível perder a salvação que se eu não perseverar na fé eu posso perder a salvação e o que nós dizemos é que aqueles que são salvos eles perseverarão na fé ou serão preservados na salvação de Deus e esse texto que nós lemos de Romanos que foi que eu fiz esse texto de Romanos do verso 28 até o verso 39 ele é o principal texto que nós utilizamos para comprovar o que temos ensinado sobre a perseverança dos santos ou a preservação dos santos há três verdades aqui nesse texto que nós vemos na liturgia agora aqui que precisam ficar fixadas na nossa memória e na nossa fé primeiro que todas as coisas cooperam para o nosso bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus todas as coisas são todas as coisas boas e todas as coisas ruins tudo aquilo que acontece todas as circunstâncias todas as situações todas as tribulações todas as dificuldades todas as bênçãos todas as alegrias todas as descobertas tudo isso se soma para o nosso bem no final das contas e a razão disso a razão de por que todas as coisas cooperam para o nosso bem é exatamente o que Paulo vai dizer no verso 29 e no verso 30 porque aqueles que Deus conheceu predestinou aqueles que ele predestinou ele chamou aqueles que ele chamou ele justificou e aqueles que ele justificou ele glorificou observe que todos os verbos importantes estão no passado Deus já conheceu Deus já predestinou Deus já chamou Deus já justificou Deus já glorificou então Paulo diz que diante de Deus as coisas já estão terminadas aqueles que ele ele elegeu ele enviou a pregação e chamou pela pregação do evangelho aqueles que ele chamou pela pregação do evangelho que nós chamamos de vocação eficaz ele justificou ou seja ele perdoou seus pecados e a justificação inclui a reconciliação com Deus Romanos capítulo 5 versículo 1 ao versículo 11 se Deus já se reconciliou conosco não há mais nada que nos impeça de estarmos na sua presença então a estes que ele já perdoou ele também já glorificou é interessante que Paulo não coloca aqui entre justificação e glorificação a santificação mas ele faz isso em 1 Coríntios 1 lá ele diz que Deus chamou a igreja dos Coríntios para ser santos e que eles são santos e é interessante Paulo falar isso exatamente para a igreja de Corinto porque de todas as igrejas do Novo Testamento a de Corinto é a que lhe deu mais trabalho é a que tinha que ele fala de incesto de gente que não pagava dívida de gente que não acreditava na ressurreição de gente que ficava bagunçando culto e gente que celebrava de forma equivocada a ceia mas em todo o tempo ele diz para a igreja de Corinto vocês são santos e vocês são irmãos cada vez que Paulo dá um puxão de orelha na igreja de Corinto ele diz irmãos 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 Paulo não trata a igreja de Corinto como uma igreja apóstata uma igreja perdida ou um punhado de pessoas que creram e depois perderam a salvação mesmo enfrentando problemas de santificação mesmo enfrentando problemas no crescimento na graça mesmo sendo muito carnais em muitos momentos Paulo diz que eles são santos e Paulo diz que eles são irmãos na fé a segunda verdade que esse texto nos ensina é que se Deus é por nós se Deus age a nosso favor quem será contra nós se aquele que é o mais poderoso de todos se aquele que é o único que de fato governa e é senhor e ele resolveu nos agraciar resolveu nos abençoar quem pode desmanchar o que ele resolveu fazer Paulo levanta essa questão e por último ele dentro dessa questão de se Deus é por nós quem será contra nós quem nos separará do amor de Deus é interessante quando você pergunta para um arminiano sobre esse texto e fala olha mas o texto diz que nada pode nos separar do amor de Deus ele responde taxativamente nada nos separa o amor de Deus de nós mas nós separamos o nosso amor do amor de Deus eles mudam a interpretação do texto o texto diz que nada pode nos separar de Deus nem nós porque nada é nada e aí ele alista várias situações a respeito de o que que nós poderíamos alistar que poderia nos separar do amor de Deus e ele diz nada quem nos separará será a tribulação será as dificuldades que nós passamos será as tristezas que nós sofremos será tudo aquilo que é obstáculo ao nosso crescimento ele diz tribulação não nos separa do amor de Deus será angústia aquele sofrimento aquela noite escura da alma aquela depressão nada nos separa do amor de Deus será então que a perseguição dos outros aqueles que nos atacam aqueles que nos ferem aqueles que maquinam e fazem o mal contra nós eles nos separarão do amor de Deus Paulo diz nem a perseguição nos separará do amor de Deus será a fome então a falta de comida em casa a falta de alimento a falta de sustento ele diz nada nos separará do amor de Deus então é a nudez a nossa vida completamente exposta publicamente de forma que não tenhamos onde nos esconder porque não há nada que possamos dizer ou fazer que nos esconda do olhar dos outros e ele diz nada nos separará do amor de Cristo talvez então seja o perigo perigo no trânsito o perigo em casa o perigo quando eu estou subindo a escada perigo quando eu estou nadando numa piscina ou num rio ou no mar de morrer ali e naquele momento não está em comunhão com Deus nada nos separará do amor de Deus então vai ser a espada a guerra a guerra como está acontecendo lá na Síria que destrói cidades após cidades por anos sem fim e não há nenhuma esperança de melhora ele diz nem a espada nos separará do amor de Deus e ele então diz nós somos entregues à morte o dia todo e ele então fala que nenhuma dessas coisas verso 38 eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem os demônios nem as coisas do presente nem o que está acontecendo agora nem o que vai acontecer no futuro nem os poderes autoridades gente que tem dinheiro gente que tem poder econômico gente que tem autoridade civil autoridade militar nada disso nem a altura nem a profundidade nada nos separará do amor de Deus por quê? porque aqueles que ele justificou ele também glorificou quando nós estudamos as escrituras existem quatro palavras que resumem todo o ensino bíblico para nós criação queda redenção e consumação criação Deus criou todas as coisas a queda o homem caiu no pecado a redenção Deus providenciou Jesus Cristo para nos salvar e a consumação tudo voltará para as mãos e para a casa de Deus então aqueles que ele justificou pela redenção ele glorificou na consumação e Paulo não coloca o verbo em nenhum momento em nenhum texto que ele trata dessa questão no novo testamento ele coloca os verbos no futuro ele sempre coloca tudo como já realizado e o tempo verbal que o novo testamento utiliza é o aoristo é um tempo verbal grego que tem um significado muito forte uma obra decisiva como se fosse um ponto final não tem reticências Deus já fez a obra então ele já garantiu aquilo que ele tem preparado para nós a doutrina da perseverança dos santos ela é então a conclusão lógica e bíblica da redenção que Deus propôs realizar por meio de Jesus Cristo e ela é conclusão lógica de todas as demais doutrinas da graça e dos atributos divinos a perseverança dos santos fecha o entendimento do que nós pensamos a respeito da salvação nós somos depravados caídos no pecado carentes da glória de Deus necessitados da sua presença do seu amor do seu perdão Deus providenciou em Cristo o nosso o 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 ele nos escolheu antes da consumação antes do início dos tempos ele então nos levará finalmente a perseverança a condução no caminho dele a ela ela decorre da natureza da transformação decorrente da salvação aqueles que são perdoados pelo sangue de Jesus eles recebem de fato a presença de Deus nas suas vidas e a mudança as mudanças se tornam aparentes elas podem ser medidas por aqueles que entraram no processo de santificação de cada dia abandonar o pecado e viver para Deus nós aprendemos que quando Deus nos salvou primeiro ele nos tirou da condenação do pecado depois ele nos tira do poder do pecado por meio da santificação nos tirou da condenação do pecado quando perdoou nossos pecados na justificação ele então está nos tirando do poder do pecado santificando as nossas vidas através da obediência e por fim ele nos tirará da presença do pecado quando na glorificação nunca mais seremos expostos a qualquer tipo de tentação que possa vir a nos afastar de Deus a doutrina da perseverança dos santos ela decorre da liberdade cristã com relação à lei abra sua bíblia em romanos capítulo 6 verso 14 e depois romanos capítulo 8 versículo 1 e versículo 2 romanos 6 14 quem achar primeiro pode ler então Paulo diz que a lei embora ela possa salvar ela não salva porque o seu objetivo não foi esse o seu objetivo foi exatamente mostrar a necessidade da salvação ressaltando a força e o poder do pecado nas nossas vidas Paulo diz em Gálatas capítulo 2 e 3 que a lei tem dois propósitos nos levar a Cristo e restringir o pecado nas nossas vidas Paulo diz que a lei se tornou enferma porque sendo ela externa ela pode apontar o pecado mas ela não pode tirar o pecado então ela aponta para Cristo a lei mostra que o pecado é poderoso nas nossas vidas e que nós precisamos de um salvador de um redentor Paulo diz que a lei é o aio que nos conduziu a Cristo o aio era um escravo um escravo que levava as crianças na escola então a lei é esse escravo que nos leva até Deus esse é o propósito da lei então quando a Bíblia diz que Deus nos libertou da lei ela está dizendo exatamente dessa demonstração do poder do pecado na nossa vida se alguém conseguir obedecer a lei em todos os pontos sem pecar a lei o salta mas o que a lei faz é ressaltar a depravação porque ao dizer que nós precisamos ser santos a lei não nos dá a capacidade de vencer o pecado quem nos dá a capacidade de vencer o pecado é Jesus Cristo porque ele morre por nós e coloca o seu Espírito Santo como selo nas nossas vidas a justificação tem dois elementos quando nós estudamos a doutrina da justificação e lembramos de Martinho Lutero nós sempre pensamos na justificação pela fé somente e é correto mas a justificação ela não é só o pagamento da dívida a justificação também é a nossa união com Cristo Cristo paga a nossa dívida e se une a nós e nos une a ele e essa união ela é eterna vital e santificadora e como que ele faz isso como que ele comunica essa união essa união conosco através da habitação do Espírito Santo nas nossas vidas é o Espírito que nos convence do pecado é o Espírito que nos leva a lutar contra o pecado é o Espírito que nos ajuda a vencer nas tentações é o Espírito que nos convence que nós erramos quando pecamos contra Deus e é ele então quem vai tirando essa lama do pecado das nossas vidas a W Pink disse certa vez e eu já disse isso aqui muitas vezes que ontem Deus nos tirou da lama quando nos justificou hoje ele está tirando a lama de nós enquanto vai nos santificando até o último dia a perseverança dos santos decorre da imutabilidade do amor de Deus lembra lá de Malaquias capítulo 3 sempre que nós lembramos de Malaquias capítulo 3 a primeira coisa a primeira ideia que vem na nossa mente é o versículo 6 ao versículo 8 que fala de dízimo e que quem não entrega dízimo está roubando a Deus mas o texto não começa assim o texto começa com Deus dizendo porque eu não mudo vocês não são consumidos Deus diz que ele não leva adiante o castigo porque ele não muda no que diz respeito as suas intenções sobre nós e Deus disse para Israel em Deuteronômio capítulo 7 eu tirei vocês do Egito não é porque vocês eram os mais numerosos não é porque vocês eram os mais poderosos não é porque vocês eram os melhores eu tirei vocês do Egito porque eu os amava foi por isso que eu tirei vocês do Egito é interessante que o livro de Êxodo começa com Moisés dizendo que Deus se inclinou para ver o que estava acontecendo com Israel lá na escravidão do Egito Deus tomou a iniciativa de vir salvar o seu povo e é interessante quando você vê lá em Êxodo 6 Moisés chega à presença do faraó pela primeira vez a primeira frase que Moisés diz para o faraó é a seguinte Deus o Deus dos hebreus nos encontrou e agora ele nos chama para celebrar uma festa para ele no deserto foi isso que Moisés disse para o faraó que deixou ele tão irritado que Deus veio buscar o seu povo mas faraó achava que ele era Deus faraó achava que ninguém era mais poderoso do que ele e naquele momento nenhum exército era mais poderoso do que o exército do Egito mas Deus diz eu vou tirar isso e tirou e o êxodo de Israel e a salvação de Jesus Cristo são dois conceitos ligados na escritura o êxodo representa o que Deus faz por nós por nos amar para nos tirar do domínio da força do pecado e da sua condenação nas nossas vidas um detalhe interessante do evangelho de Lucas é que quando Jesus sobe ao monte com os discípulos e ele é transfigurado na presença dele os irmãos se lembram desse episódio e aí aparece Moisés o representante da lei e aí aparece Elias o representante dos profetas e eles começam a conversar com Jesus e os discípulos ali assistindo de camarote puxa Moisés Elias e eu aqui vendo isso mas nem sempre nós percebemos sobre o que Moisés e Elias estão conversando com Jesus lá na nossa tradução diz que eles estão conversando com Jesus a respeito da sua partida a palavra que é traduzida por partida é a palavra exúdio a respeito da nossa salvação a saída de Jesus João capítulo 14 15 e 16 é para completar a salvação e enviar o espírito que vai santificar a sua igreja até o dia do seu retorno a natureza da salvação que há em Cristo não provém de obras não se fundamenta em qualquer virtude humana mas ela provém do eterno e imutável amor de Deus por nós então quais são as evidências bíblicas da doutrina da perseverança dos santos vamos apontar algumas primeiro Jeremias 32 38 40 Jeremias 32 38 a 40 eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus essa é a fórmula do pacto dar-lhes um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos farei com eles aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem e porém o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim Deus coloca o temor no nosso coração para que nós nunca nos apartemos de Deus é uma iniciativa de Deus para nos ajudar na nossa salvação observe observe as promessas do cuidado de Deus para com seu povo um só exemplo salmo 34 7 quando ele diz o anjo do senhor acampa-se ao redor daqueles que o têm Deus está ao nosso redor acampado a figura do salmo 34 é a figura do tabernáculo vocês se lembram? tabernáculo no centro tenda de Moisés de Arão na frente levita de um lado levita do outro lado levita do outro lado quatro tribos ao norte quatro tribos ao sul quatro tribos ao leste quatro tribos ao oeste e Deus no meio Deus está dizendo que assim como Israel estava acampado ao redor do tabernáculo para protegê-lo Deus está acampado ao nosso redor para nos proteger a perseverança dos santos diz em primeiro lugar que nós só perseveraremos porque Deus nos ajuda Deus nos protege Deus cuida daqueles que pertencem a ele são o seu povo isso nos lembra daquelas referências do novo testamento que diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus que ele cuida bem da sua igreja alguns textos tem vários dos evangelhos especialmente o evangelho de João mas vamos ver alguns versículos do evangelho de João que falam a respeito da promessa de Jesus de cuidar de seu povo vamos lá João 4 14 quem achar primeiro pode ler quem bebe da água que Jesus oferece não volta a ter sede porque ele diz para a mulher samaritana lembra que a água que ela buscava no poço acabava e ela tinha que buscar mais então Jesus diz mas a água que eu dou não acaba ele está falando da salvação do perdão dos tempos 6 39 40 então Jesus diz que a vontade de Deus é que todos aqueles que veem a Jesus não se percam e ele vai dizer mais adiante que quem está na sua mão ninguém pode arrebatar dali 6 47 quem crê em mim tem a vida eterna olha olha João 5 24 aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 Agora você tem a vida eterna e agora você é livre do juízo. Se você tem a vida eterna e é livre do juízo, passou da morte para a vida. 651. Então Jesus diz que quem está na comunhão com ele, permanecerá. Eu lhes dou a vida eterna. É um presente. E o pão que ele vai dar é o seu sacrifício na cruz. E garante a nossa salvação. No sermão do bom pastor, 10, 27 a 29. Gente, quer uma afirmação mais clara do que essa? Aqueles que eu tenho, jamais perecerão. Jamais perecerão. O que o meu pai me deu é maior do que tudo. No sermão da videira verdadeira, 15 e 24. 15 e 24. Observe que aqueles que se mantêm alheios, que não pertencem a ele, não vêm a ele. A graça reina para a justiça, para a vida eterna. Graça reina para levar a vida eterna. Não para que nós possamos perdê-la no meio do caminho. 6 e 14, nós já lemos. 11, 25 e 26. E aí, não para que nós possamos perdê-la. E aí, não para que nós possamos perdê-la. Então ele está falando naquele sermão, naquele texto que trata do caso de Israel, e ele diz que esse endurecimento de Israel foi para que cumprisse o propósito de Deus de salvar também gentios. E que esse endurecimento de Israel abriu a porta do evangelho para nós que não somos israelitas. Mas que Deus cumprirá a sua promessa, salvando os seus do povo de Israel. Então, observe que dizer aqui que todo Israel será salvo, nós temos que diferenciar entre o Israel como nação política e o Israel como igreja de Deus. Nem todas as pessoas de Israel serão salvas, mas aqueles que é chamado no Antigo Testamento e depois do Novo Testamento de o remanescente fiel. Aqueles que perseveraram no meio do caminho. Lembra que quando Elias estava achando que ele era o último israelita saudável na fé, e ele então pediu para Deus para morrer, Deus vira para ele e fala assim, Elias, você está enganado, meu filho. Tem sete mil joelhos que não se dobraram a baal em Israel porque eu os preservei. Deus preservou. Romanos 14, 4. Paulo está tratando daquela discussão do crente mais forte e do crente mais fraco. Então ele fala o seguinte, olha, quem é você que fica julgando o outro para saber se ele cai ou ele fica em pé? Não cabe a nós ficar julgando quem é mais consagrado e quem é menos consagrado. Agora, quem é que sustenta cada um? Porque o Senhor é poderoso para sustentá-lo. Quem sustenta a nossa fé no final das contas não é a nossa boa vontade, não é o nosso livre-arbítrio, não é a nossa força, mas é a graça de Deus que nos ajuda a não cair o tempo todo. É ele quem nos preserva, é ele quem nos sustenta na nossa fé. Tem mais. Filipenses 1, 6, que é um texto que quase todo mundo sabe de cor. Observe que primeiro Paulo diz, estou plenamente certo. Ou seja, estou convencido. Não tem dúvida. De que aquele que começou a obra vai terminá-la. Se ele começou a obra da nossa salvação, ele então vai terminar a obra da nossa glorificação. Ele está fazendo a obra em nós. Hebreus e Pedro. Hebreus 10, 14 a 18. Olha o que o autor de Hebreus diz. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele já aperfeiçoou os que nesse momento estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, ele está citando Jeremias 32. Observou? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Isso é Jeremias 33. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Eu comecei a ler, foi do final, né? Ao verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estragos de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Aquilo que ele fez no passado garante que a obra do presente vai chegar ao seu final. E que a tirada do mal, a tirada da oposição a Cristo, ela é uma questão de tempo. Quando eu fazia a quarta série, nós estudamos a história do Brasil e eu fiquei apaixonado pela guerra do Paraguai. Tudo o que tinha sobre a guerra do Paraguai, eu li. As vitórias do Duque de Caxias na famosa Dezembrada. Mas uma batalha chama a atenção, que é a batalha do Serro Corá. Foi a batalha em que Francisco Solano Lopes foi vencido e morreu no campo de batalha. Depois daquela batalha de Serro Corá, os paraguaios não venceram mais nenhuma batalha, porque aquela foi decisiva. Se o Brasil, a Argentina e o Uruguai perdessem aquela batalha, Francisco Solano Lopes teria conquistado o que ele queria. Mas eles ganharam. Então aquela batalha determinou todas as vitórias que viriam depois. Isso é o significado da cruz. A cruz determinou o final de tudo. Daqui pra frente, conquistar a salvação, a redenção, a santificação, tem a ver com o tempo. E Deus tem todo o tempo do mundo, e mais é a eternidade pra resolver os seus propósitos. Nós é que ficamos aqui preocupados, porque nós somos seres limitados por um relógio. Se a gente desperdiça o tempo, Ele falta lá na frente. Mas Deus não desperdiça o tempo. Ele se move pra frente e pra trás sem problemas. O presente, o passado, o futuro, as trevas, a escuridão e a luz, pra Ele, é tudo a mesma coisa. Então, o que Ele fez por nós, garante o restante. Tendo dito isto, vamos partir então para as objeções. É claro que tem objeções, tem objeções que são utilizadas a Bíblia pra dizer. Então, a primeira objeção diz que a Bíblia e a experiência cristã não comprovam a apostasia, ou seja, a Bíblia e a experiência não mostram que tem um punhado de gente perdendo a salvação por aí, porque veio pra igreja, cantou no coral, dirigiu a música, pregou lá na frente e de repente cometeu um pecado e sumiu da igreja. Isso não prova que alguém perdeu a salvação? E a resposta que nós damos é que uma piedade aparente ela pode esconder um coração não regenerado. Eu posso me convencer de que eu aceitei o Evangelho, de que eu sou um bom crente, mas de repente uma decepção com alguma coisa na igreja é um motivo suficiente pra eu jogar tudo isso pra fora e abandonar. A resposta bíblica pra esse tipo de postura é aquilo que Jesus fala em Mateus 7 e que João fala em 1 João 2. Mateus 7 Jesus diz o seguinte nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. No dia do juízo vai aparecer gente dizendo eu expulsei demônio no seu nome eu curei enfermos no seu nome eu fiz milagres no seu nome e Jesus vai virar pra eles e vai dizer assim eu nunca te conheci porque essas pessoas exatamente acham que é eles que são o bom da fé. Lembra do fariseu que foi orar lá no templo? Senhor meus parabéns porque eu só tenho aqui na sua igreja um crente tão bom e zeloso como eu que entrega o dismo mais do que Malaquias fala que frequento que jejum mais do que o Senhor pede que não faça o que esse irmão aqui do lado faz. Foi isso que o fariseu falou. A Bíblia fala de dar o dismo do cereal ele dava o dismo da hortelã. Já pensou você ter um pezinho de hortelã lá na sua casa e contar dez folhas vou tirar uma folha e levar pra igreja. Eu sou melhor do que Deus pede e manda na lei. A Bíblia fala de jejuar uma vez por ano no Antigo Testamento. O fariseu chega lá e diz eu jejuo duas vezes por semana a Deus. Muito mais do que a lei manda. E ainda vira olha na igreja lá vê o publicano lá atrás e diz eu não sou nem como aquele publicano lá que é adúltero. Nem sabe se o publicano era adúltero mesmo. Aí a Bíblia diz que ele voltou pra casa sem o perdão. Mas era religioso. Paulo perseguiu a igreja achando que estava servindo a Deus. Como vocês não se lembram disso? Ele fala lá em Filipenses 2 eu era o melhor dos da minha idade. eu era fariseu o mais rigoroso deles. Eu estudei com Gamaliel um dos melhores rabinos que já apareceu por aqui. Mas ele diz eu persegui a igreja. Eu fui insolente. Eu desrespeitei Deus. E se Jesus não tivesse vindo e aberto meus olhos e o meu coração eu ainda estaria ali prendendo cristãos e levando para o cárcere e para a morte. Achando que eu estava servindo a Deus. Então a Bíblia fala que nós podemos nos enganar a respeito da nossa própria fé. Existem falsos mestres e falsos profetas agindo nas igrejas. Gente que vai para o público e ensina suas ideias para ter lucro em cima disso dizendo o que é de Deus. E os falsos mestres e os falsos profetas só chegam no púlpito depois de serem batizados e entrarem como membros da igreja. João Wesley lhe disse o seguinte eu já era pastor e não conhecia a graça. Até que quando eu ouvi a leitura do prefácio de Lutero do Evangelho de Romanos aquilo estranhamente aqueceu meu coração e eu então percebi que eu pertencia a Deus. João Wesley falou assim Paulo diz em 1 Timóteo e 2 Timóteo que na igreja existem pessoas que aprendem sempre mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E Jesus fala para a igreja de Laodicea a igreja achava que ela era boa era rica não precisava de mais nada e Jesus vira para ela e fala assim você é pobre você é cego você está nua venha e adquira de mim colírio para você enxergar melhor as coisas. E a Bíblia fala que na igreja a igreja visível a igreja que os nossos olhos veem ela é cheia de joio e de trigo. Então é importante nós botarmos aquela diferenciação entre igreja invisível e igreja visível que Calvino apresenta nas institutos. a igreja visível é a igreja que todos nós vemos é a igreja institucional é a igreja que está aqui reunida e a igreja invisível é aquela que só Deus vê que é a igreja dos eleitos. Hoje nós participamos daquela igreja que nós dizemos que é a igreja militante aquela que está lutando contra o pecado e se santificando. somente na morte nós poderemos dizer que estamos na igreja triunfante aquela que não tem mais luta para lutar aqui na terra. Na igreja visível o Senhor Jesus diz tem joio e tem trigo e quando você olha para o joio e para o trigo ali no campo crescendo juntos você tem dificuldade de diferenciar um e do outro só quando a semente chega na espiga é que você percebe porque um dá semente de um jeito e o outro dá semente de outro mas a planta é igualzinho então para para que não haja erro não saia por aí tentando você mesmo separar o joio e o trigo a Bíblia diz que essa é uma tarefa que Deus vai dar para os anjos no último dia o que nós temos que pensar nós temos que pensar não é quem é quem não é nós temos que pensar é se nós estamos vivendo para Deus em obediência a esse chamado que ele nos deu aqueles que se afastam definitivamente eles deixam em evidência o fato de que nunca pertenceram a Cristo porque vários textos da Bíblia diz que aqueles que pertenceram a Cristo jamais perecerão Jesus não os perderá ninguém poderá separá-los do amor de Deus ninguém poderá tirá-los da sua mão então se alguém pode me tirar da mão de Jesus na hipótese é porque eu nunca estive nas mãos de Jesus e eu volto aquela velha ilustração que eu faço sempre das moedas no bolso do meu pai aquilo marcou muito a minha vida depois que eu comecei a estudar essa doutrina quando eu comecei a estudar essa doutrina a primeira imagem que me veio na mente foi exatamente essa de meu pai chegar em casa com o bolso cheio de moedas e dizer é de quem tirar da minha mão e nós éramos pequenos e éramos cinco os maiores ele não deixava lutar pelas moedas só os pequenos e nós juntávamos ao redor dele tentando tirar aquelas moedas da sua mão até que alguém falava assim vai dois no braço e três no outro e quero ver se ele consegue esconder essa moeda da dina e quando alguém falava isso ele levantava a mão e eu me lembro de olhar lá pra cima e ver o punho do meu pai levantado e falar assim e essa moeda nunca mais vai ser estar nas mãos do meu pai depois ele dava pra gente mas ninguém tomava da sua é isso que Jesus fala a respeito da perseverança dos santos aquele que vem a mim eu não vou mandar embora então o que é importante saber é se eu fui ou não fui a Jesus se eu entreguei ou não entreguei a minha vida pra Jesus porque as vezes nós dizemos que entregamos mas por fora nós estamos sempre querendo ter o controle de todas as coisas e sempre que nós queremos ter o controle de todas as coisas nós nos afastamos de Deus ele não reparte a sua glória com ninguém a não ser aqueles que ele deu a conhecer a sua aliança a questão então ela se resolve pelo menos na minha mente com o primeiro João capítulo 2 versículo 18 e versículo 19 nesse texto João está falando de falsos mestres e falsos profetas filhinhos já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo também agora muitos anticristos tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora eles saíram do nosso meio entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco todavia eles foram eles saíram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos aqueles que se afastam e não retornam para a casa de Deus para o povo de Deus é porque eles nunca foram do povo de Deus aqueles que se afastam fazem um monte de coisa errada lá fora lutam com a sua própria consciência para permanecer longe de Deus um momento numa determinada esquina atrás de uma determinada árvore ou deitado numa determinada cama ou machucado num determinado acidente Deus abre seus olhos ele John Newton ele era um escravagista que prendia escravos e levava para vendê-los nos mercados de Londres ele fez isso por muitos anos e ele já era um cristão mas quando a graça do evangelho veio sobre ele e ele querendo resistir ao evangelho ele fugiu e aí Deus afundou o seu navio negreiro ele arrumou outro afundou de novo ele foi trabalhar num lugar Deus queimou aquele lugar até que ele percebeu que tudo aquilo estava acontecendo porque ele estava fugindo e como Jonas ele percebeu que ele estava precisando refazer o seu caminho então ele se entregou a Cristo sem reservas se tornou um pastor e hoje é mencionado como um dos grandes homens de Deus do período em que ele viveu nós dizemos que a graça é irresistível no sentido que no final das contas Deus vencerá que aquele que ele resolveu salvar ele salva e às vezes salva aos pedaços mas a graça é oferecida para que você receba o evangelho e persevere nele então acusar a Deus de que ele não dá conta de nos manter na igreja não é o caso aqueles que pertencem a ele ele cuida deles ele os protege ele os livra ele os salva ele os convence de seus pecados quando eles erram eles se arrependem e eles voltam é claro que viver isso minuto após minuto é complicado para nós mas não é complicado para Deus porque Deus sempre age de acordo com o seu propósito lá no final um dos livros interessantes para você ler é o livrinho do C.S. Lewis chamado As Cartas do Coisa Ruim antigamente esse livrinho tinha o nome de As Cartas do Inferno C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia que fala sobre Aslan e o Leão e tudo mais mas ele escreveu também uma parábola sobre um diabo velho ensinando um diabo novo na arte de fazer tentação são 31 cartas se eu não me engano não leia todas de uma vez leia uma por dia para você não ficar deprimido mas ele mostra ali como que o diabo na sua astúcia ele usa até mesmo das questões religiosas para enganar nossa fé e nos manter longe do evangelho mas é interessante perceber que em algumas cartas o diabo velho reclama para o diabo novo que tem certas coisas que eles não conseguem fazer ele diz que Deus resolve proteger o nosso cliente de tal forma que a gente não consegue penetrar ali se Deus tomar conta dessa área da vida desse camarada pode desistir que você não consegue dele mais e ele ensina para o diabo novo o seguinte faça com que pequenos pecadinhos permaneçam na vida do seu cliente o mais tempo possível porque com o passar dos anos esses pecadinhos vão tomar conta do seu coração inteiro o que importa é a gente ganhar no final C.S. Lewis termina o livro botando o diabo abaixo mas o que nós precisamos entender é que a perseverança dos santos ela não acontece no meio de um mar de rosas ela acontece no meio de muita luta e a própria luta evidencia a presença da obra de Deus nas nossas vidas o diabo não quer tentar quem ele já domina ele quer tentar quem ele não domina e aqueles que são dominados pelo Espírito Santo são os verdadeiros desafios para as suas tentações então Deus diz olha não acontecerá nenhuma tentação além das suas forças e quando você for tentado 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 Deus proverá livramento de sorte que você possa suportar não tem nenhum pecado que nós não cometemos ou que nós cometemos que não cometemos porque nós quisemos cometer não tem esse negócio de pecar sem querer ah Deus perdoa os pecados que sem querer eu cometi todos os pecados que nós cometemos nós cometemos por querer nós desejamos nós cobiçamos e a Bíblia diz que isso foi a vara de pescar que o diabo usou a nossa cobiça para podermos puxar para a luz de Deus agora se Deus habita o seu coração ele proverá livramento já percebeu que todas as vezes que você peca você ouve aquela vozinha que não é a consciência dizendo assim não peca isso é pecado e você olha para um lado você olha para o outro e não tem ninguém olhando depois eu me acerto com Deus isso é engano do pecado é engano de Satanás Deus está dizendo você só peca se passar por cima de mim e a gente passa e depois a gente é quebrado e volta ajoelhado ao pé da cama dizendo Espírito Santo tenha misericórdia e você só faz isso porque ele está lá se ele não estivesse você não faz é o Espírito Santo que te quebra é o Espírito Santo que te puxa de volta é o Espírito Santo que te coloca de pé outra vez e ele faz isso porque ele habita o seu coração ele já está lá então vamos observar Hebreus 4 4 a 6 que é o texto mais conhecido passei ali de que é mais usado contra a doutrina da perseverança dos santos Hebreus 4 4 a 6 porque em certo lugar esse mesmo 6 é o 6 é o 6 coloquei o texto errado desculpa Hebreus 6 é impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a ignomínio porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe a bênção da parte de Deus mas se produz espinho e abrólhos é rejeitado e perto está da maldição e seu fim e seu fim é ser queimado mas a gente tem que ler o verso 9 quanto a vós os versos 6 a 8 ele está falando daqueles que se perdem o verso 9 em diante ele está falando daqueles que perseveram então os que perseveram são aqueles que Deus preserva aquelas pessoas que frequentam a igreja cantam participam oram ouvem a palavra todas essas pessoas ouvem a palavra da verdade e verdadeiramente e aqueles que são expostos ao evangelho mas não são regenerados definitivamente quando saem eles saem mais endurecidos do que quando entrarem é nesse sentido que o autor de Hebreus diz que é impossível renová-los porque eles acham que conheceram o evangelho mas eles não conheceram então o autor de Hebreus ele diz olha vocês estão persuadidos das coisas que são melhores pertencentes à salvação ainda que falamos dessa maneira porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos desejamos porém continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança para que não vos torneis indolentes mas imitadores daqueles que pela fé pela longramidade herdam as promessas o autor está fazendo um contraste entre aqueles que não são de Deus e aqueles que são de Deus os que não são de Deus se afastam os que são de Deus não se afastam pastor mas por que eu tenho tanto medo de perder a salvação eu tenho medo de perder a salvação porque eu não tenho me esforçado na santificação quando eu estou crescendo na minha santificação a segurança da salvação ela brota no coração então Calvino diz nas institutos o seguinte tem pessoas que na sua fé crescem mais depressa e outros crescem mais devagar todos nós estamos na caminhada nós somos peregrinos numa estrada alguns andam lá na frente outros andam lá atrás mas os que andam lá na frente e os que andam lá atrás estão andando no mesmo caminho então você que está saudável na sua fé e portanto está lá na frente espere os mais fracos para que andarem juntos o fato de eu crescer mais devagar não quer dizer que eu não estou crescendo o fato de eu andar mais devagar não quer dizer que eu não estou andando porque o que importa no final das contas é que nós estamos no caminho então o que nós perdemos é bênção não é salvação bênção é o que nós perdemos de ser mais usado por Deus de ter mais intimidade com Deus de gozar do crescimento da comunhão e da santidade no meio do povo de Deus o autor do salmo 84 ele diz o seguinte eu prefiro estar à porta do teu tabernáculo um dia do que permanecer nas tendas da perversidade porque um dia nos teus hábitos vale mais que mil ou seja participar de uma escola dominical como essa te abençoa por pelo menos 500 dias meio dia e mil dias são 3 anos daqui uns dias nós vamos falar sobre Tomé 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 é único na sua experiência de fé em Jesus porque quando Jesus se apresentou aos discípulos ele não estava lá onde que Tomé estava? já que ele estava chateado curtindo a sua depressão porque Jesus morreu em algum lugar a gente não sabe o que a gente sabe é que quando Jesus vem encontrar os discípulos juntos ele não estava lá sabe qual foi o resultado? Tomé virou assim e disse eu não acredito se eu não pôr o dedão de Goiás lá na ferida de Goiânio fala assim eu quero ver ele pega se não pegar ele não viu se eu não pôr o meu dedo lá eu não acredito que ele ressuscitou e ele ficou uma semana nessa porque no outro domingo o dia de estar na igreja os discípulos se reuniram de novo aí Tomé estava junto e Jesus apareceu e com quem Jesus fala primeiro? Tomé Tomé porque me viste e creste bem-aventurados que não viram e creram a gente perde bênção por não estar no lugar certo na hora certa por estar no lugar errado na hora errada fazendo coisa errada e é Deus quem tem misericórdia de nós um exemplo eu fui pastor de um rapaz que era um crente de meia colher só dava mal testemunho mas estava na igreja todo domingo era um desastre a fé daquele rapaz era uma tristeza não tinha nada de bom para falar dela a não ser que ele estava presente na igreja aí ele arrumou uma namorada uma namorada espírita e um dia a mãe e o pai saíram e ele ficou sozinho com a namorada em casa e ele achou é hoje hoje a gente tem a casa só para nós e começaram e no meio do caminho ali do namoro sozinho dentro da casa a menina ficou endemoniada gente que frequenta igreja presbiteriana também ficou endemoniada e ele entrou em desespero não tinha um pastor lá o pai e a mãe não estavam lá e ele estavam lá fazendo o que? ele ia fazer sexo com a menina e ele agora é meu Deus do céu o que eu faço? eu vou orar vou tentar expulsar esse demônio e foi o que ele fez expulsou dela daquele dia em diante ele foi outra pessoa já frequentava a igreja mas agora ele começou a prestar atenção no sermão começou a orar eu evangelizei o pai dele e o pai dele dizia para mim o seguinte olha pastor tem igreja tem fé mas eu gosto é de forró eu não vou deixar o meu forró para ir para a igreja não vou entregar minha vida para Jesus lá no céu não vai ter dança então eu não quero ir para lá ele dizia isso lá no céu vai ter dança mas é outra e ele depois dessa experiência pregou o evangelho do pai e o pai aceitou Jesus então meus irmãos santificação é algo que acontece todo dia é assim que Deus trabalha conosco vamos observar uma coisa aqui como que a graça funciona quando nós falamos da graça tem a graça comum a graça particular e a graça especial a graça comum ela tem as suas bênçãos que não são morais como chuva sol alimento saúde Deus dá saúde para todo mundo Deus dá chuva para todo mundo para muçulmano para hinduísta para cristão para ateu Deus abençoa todo mundo com a graça comum também Deus dá graça comum na forma moral como governo decência ordem justiça para preservar os relacionamentos humanos agora a graça particular especial ela alcança os eleitos de Deus a pregação o testemunho dos eleitos a disciplina da igreja que é para preservar a santidade e aquela graça especial que tem a ver com a ação do Espírito Santo no seu coração que persuade você dos pecados te leva ao arrependimento Paulo diz em Romanos é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento e que mostra a operação eficaz do Espírito Santo na nossa vida isso então nos permite aplicar eu quero fazer três aplicações para terminar a perseverança dos santos nos enche de esperança pois ninguém pode desmanchar o que Deus fez e ninguém pode imitar o que ele faz o falso profeta ele é falso parece com verdadeiro mas é falso ninguém consegue imitar o que Deus faz portanto a perseverança dos santos é a parte da doutrina da salvação que enche o nosso coração de esperança meu pai está longe do evangelho minha filha está longe do evangelho meu irmão está longe do evangelho meu melhor amigo está longe do evangelho mas ele pode vir a ouvir e entregar sua vida para Jesus meu filho se afastou da igreja meu irmão se afastou da igreja minha namorada se afastou da igreja minha esposa meu marido se afastou da igreja mas podem voltar porque a graça continua agindo Eclesiastes diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto porque enquanto há vida há esperança e o que nos dá esperança são as promessas do evangelho que a perseverança dos santos ressalta a perseverança dos santos é um chamado a lucidez e a santidade pois a vitória não é resultado de uma corrida mas do andar com Deus tem um hino que a gente canta de vez em quando que é muito intrigante mas é plenamente verdadeiro não é dos fortes a vitória nem dos que correm melhor mas dos fiéis e sinceros que andam junto ao Senhor eu posso não ser o melhor crente mas eu sou crente eu me lembro de um encontro de jovens que eu sentei lá atrás e o rapazinho não viu que o pastor tinha sentado lá atrás e começou a coçar o cangote da mocinha do lado na hora do sermão do pastor e aí naquela cara de sono besta dele ele olhou pra trás e deu de cara comigo olhou pra frente tirou a mão de trás do cangote da menina e lá fora veio conversar comigo pastor perdão pastor olha a gente é ovelha viu o pelo tá um pouco sujo mas a gente é ovelha às vezes acontece isso com alguns de nós precisa tomar um banho na santificação depois ele se apaixonou por uma outra moça casou-se com ela e pediu pra eu fazer o casamento toda vez que eu visito a cidade dele ele me dá uma melancia de 23 quilos pra eu trazer pra casa ele mora lá em Urua às vezes nós nos sujamos com o pecado mas Deus pode vim a perseverança dos santos traz alívio nas tribulações pois tudo coopera pro nosso bem a perseverança dos santos nos ajuda a ter força para atravessar o luto a angústia o desemprego a enfermidade prolongada a desonestidade contínua dos outros contra nós a perseverança dos santos é a doutrina que diz Deus me ama e ele cuida de mim então eu vou perseverar Deus é quem preserva os seus vamos orar です ode ou 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 Obrigado.